É o GFDC Vai, 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 vai É no, é no bali, é limpa DGFDC da caixa por um do porra A W que manda aqui no baile do Elipa Desliza, então seta, arrebenta Vai dançar de costas, frega, 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 frega Pega, 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 pega Para no baile dele, com aquela arranja ou matraeta Vamos ver quem vai ganhar Elip, 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 elipirua Vamos ver quem vai ganhar É o jazzy do chê Vai, 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 vai DGFDC da caixa por um do porra A W que manda aqui no baile do Elipa Desce, desliza, então seta, arrebenta Vai dançar de costas, frega, 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 frega É no baile do Elipa É no baile dele, com aquela arranja ou matraeta Vamos ver quem vai ganhar Elip, 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 elipirua É no baile do el oip, elip, 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 elip Legenda Adriana Zanotto